é boa noite aos amigos aí tá mostrando aqui o meu strikezinho de pvc eu terminei isso aqui ontem, fiz mostrar aqui uns detalhezinho dele rodinha aí com o outro rodinha refurada, carlotazinha bem feita tô esperando chegar as elas tripar pra colocar aqui como eu fiz aqui essa rodeira aqui menor que é a minha área de trabalho lá da máquina, só dá pra sair até 33 centímetros aí esse bicho aqui ficou, o protetor aqui ficou pra eles até uma 9,6, se eu não me engano, 9,5 até 9 polegadas aí, como esse motor aqui ele exige uma 10,6, ao compre a elas tripar compre a elas tripar, uma 9,5 tripar, aí vai dar bom, vai ficar bom aí, tô esperando chegar pra fazer o teste vou mostrar aí os detalhes dele aí, bastante comando e tem um detalhe aqui que eu vou mostrar, essa pecinha aqui vou focar, essa pecinha aqui também, que é pra tirar a folga aqui da Astra fiz também na CNC, pecinha bem chique mesmo o trackzinho tá na moda tá na moda, espera chegar a elas tripar pra fazer o vídeo dele pros amigos verem eu tá mostrando agora aqui, instalei iluminação, localizador de perda funcionamento pelo rádio, canal 5 vendo lá esse aqui é o mesmo que fiz também localizador, caso cair dentro do mato, alguma coisa aí tem como, agora vou que essa chavezinha aqui coloquei aqui, é pra ligar os leds agora eu vou apagar aqui a luz aqui, usando igual a ver aqui o farol com o menininho tá, os leds, olha aí que chique aí tá com o led na frente e um led em cima pra iluminar o velano, fazer voo noturno e atrás um ledzinho piscando ali vou apagar a luz aqui pra você não ver ué o menininho tá chique né farol da pega vou na moda só esperar chegar a elas tripar fazer o voo aí eu posto aí pros amigos chavezinha aqui e aí desliga aqui ó ó aqui desliga o led pronto ó o outro aqui esse outro aqui já fiz o teste com ele já fiz voo também tô esperando chegar a elas tripar pra colocar nele aí depois vou botar a iluminação também quero duvidar aí os amigos se se interessar por um kit de desenho desse só fazer o pedido que eu vou tá fabricando aí valeu qualquer coisa aí manda alguma dúvida aí valeu vou pausar aqui tchau 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 tchau